Oi pessoal da Maravilha me pediram para fazer um vídeo do Jeep Renegade esse aqui é o Trailhawk e assim por trás cinco pessoas 4x4 não sei se dá para ver aqui a agora mesmo ele está em automático você pode colocar para neve a areia lama e pedra tá bom e a conexão do isqueiro então e o usb-drive auxilio e cable bom como é que tá manual bacana né cara desde 1941 eles trouxeram o passado ao presente e como sempre pessoal deixa todos os seus documentos aqui não aqui tá aqui não tem recibo aqui não sei o que tá bacana presta exército airbag lá airbag aqui airbag no volante airbag aqui também é muito bacana aqui você controla o rádio falar no telefone também fazer chamada e tudo mais muito bacaninha o carrinho 44 e lá voltinha com ele é e nunca andei não desce isso aqui já é o 2015 tá bom com 15 mil milhas eu não tentei ver quanto que vale a comer o aplicativo tá bom eu gosto muito mais de filmar sim viu tô aqui com o gopro primeira vez que eu tô usando ele espero que a imagem esteja boa não sei como é que tá imagem aí mas fazer o que né eu acho que tava parado por um tempo escutando os freios um pouquinho esse camarada aí eu acho que eu tô fazendo aqui ó ó e aí e aí ó ó eu tô aparecendo sem um quatro cilindros ó Foi mais ou menos daqui que eu tirei ele, sei lá, cara. Deixando ele por aqui. Vamos sair lá fora da molhada. Não parece que foi daqui que eu tirei ele, mas está mais ou menos na área aí. Olha pra cá. Aqui estão as luzes. Bacaninha. Quantos tecidos. Deixa eu ver aqui no meu telefone se eu consigo o meu aplicativo. Ver quanto que ele custa. Você vai bem aqui. Aqui está o VIN. VIN number. Coloca lá assim, tira a foto. Ele está tentando ler, cara, mas é difícil. Vai ver se é um código de bar diferente, não sei. Não está reconhecendo esse meu aplicativo aqui. Não reconhece, viu? Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que pegar e buscar. Trazer pra vocês. Tá bom? Tá bom? Estão te sentindo bem aí. Como eu falei, os bancos de tecido. Legal? Trailhawk. Pneus estão bons. O aro está desse jeito assim. 4x4, G. Olha aqui. Trailhawk. Alto-falante aqui atrás. Olha, vem com uma lanterna aqui. Lanterna L&D. Montada aqui. Parece que a bateria carrega sozinho. Tem uns para a esquerda. Legal. Assim, o carrinho é pequenininho, cara. Parece mais ou menos um Xterra da Nissan. Mas mais baixo. Renegade. Trailhawk. Quer dizer que dá pra você fazer trilha com ele. 2.4 litro. Multi-air. Novinho, 2015. Somente com 15 mil milhas. É, uns 4 cilindros aqui, viu? Bacaninha. Estão as luzes. O cara dela está assim. Falou? Deixa eu tirar foto aqui. Uma vez. Vou colocar no YouTube. Para vocês, tá bom? Assim. É isso aí, pessoal. O que eu vou fazer? Eu vou deixar para vocês o preço. Tá bom? Concessionária. Falou? E quando vocês verem o preço da concessionária. É muito simples. É só deduzir uma média de 3 a 5 mil. O preço da concessionária. Falou? Fica com Deus, todo mundo. Força próxima. Tchau, tchau.